Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Abre Conta do Banco do Brasil aquela conta digital pelo aplicativo do celular que a gente pode abrir pelo celular mesmo e receber assim que fizer uma movimentação na conta o cartão, no caso débito, do Banco do Brasil na função débito com a bandeira Elo como se fosse um cartão desse tipo aqui do Banco do Brasil pré-pago porém na função débito e agora você consegue dar um upgrade na conta pelo aplicativo então você vai abrir a conta você vai, se não tiver nenhuma restrição no seu nome nem com o banco você pode dar um upgrade na conta direto pelo aplicativo do Banco do Brasil é sobre esse assunto que iremos entrar aqui no canal hoje gente, vocês sabem muito bem que eu fiz um vídeo lá atrás quando nasceu essa conta digital do Banco do Brasil pelo celular, pelo aplicativo é esse vídeo aqui que está aparecendo no vídeo e aí, lá atrás, vocês podem ver no vídeo aí que eu falei que é uma conta pré-pago que se você passar de 5 mil reais é bloqueado a conta se você ficar 6 meses sem movimentar a conta a conta é cancelada e aí, eles reformularam o aplicativo vocês podem estar vendo aí na tela do vídeo que eu abro em conta agora agora o cartão é Elo, não é mais o Visa é o Elo do Banco do Brasil na função débito você tem aí cartão débito do Elo saques e depósitos em dinheiro transferência e pagamentos tem recarga de telefone celular movimentação mensal de até 500 reais ampliando para 5 mil após a validação de dados e disponível upgrade da conta corrente nesse upgrade, você vai escolher qual é a melhor conta para você aí você tem disponível cartão de crédito poupança, empréstimo, fundo de investimento e demais serviços do BB ou seja, quando você dá um upgrade na conta a sua conta, então, passa a ser aquela conta que você faz na agência do Banco do Brasil precisa comprovar CPF, RG, comprovante de residência e comprovante de renda e aí você escolhe o pacote de serviço que adequa as suas necessidades você sendo aprovado a upgrade você terá direito, então a cartões de crédito empréstimos, investimentos fazer solicitação de cartões de todas as bandeiras Visa, Master, Elo e Amex então vamos supor que você é aprovado aí num cartão Platinum é um Ourocard Platinum Mastercard então se vem uns 3, 2, 4 mil reais de limite você pode solicitar direto no site vai lá no site do Banco do Brasil opção no site do Banco do Brasil opção cartões aí lá em cartões você vai solicitar o cartão que você acha melhor para você porque o cartão do Banco do Brasil todos são compartilhados então os limites são unificados e aí eles compartilham o mesmo limite com todos os cartões caso você solicite mais de um aí a conta corrente você também terá a opção de investimentos também a opção de poupança também você pode baixar o aplicativo de investimentos do Banco do Brasil e fazer a aplicação no Tesouro Direto comprar ouro fazer investimento em fundos de investimentos e aí ter uma conta corrente normal do varejo do Banco do Brasil também depois de um tempo você pode dar um upgrade na conta exemplo do varejo para exclusivo e do exclusivo para estilo caso você tenha renda e movimentações nessa conta do Banco do Brasil porém se você ficar apenas com a conta na função elo débito que é aquela que pode movimentar até 5 mil reais desde que você valide as suas informações então ela continua sendo uma conta corrente pré-pago a conta feita pelo aplicativo sem comprovar nada que é aquela que eu falei no primeiro vídeo a conta fácil do bebê que só com registro IPF você abre essa não vale nada essa conta é uma conta muito ruim porque ela é limitada a 5 mil reais e se bloquear aí você pode ver que tem vários comentários de pessoas que tentam resolver por telefone e não conseguem tem que ir na agência o gerente às vezes não consegue é uma conta muito ruim se você der um upgrade na conta aí ela se torna uma conta legal aquela conta que você abre na agência que aí precisa comprovar a residência comprovar a renda aí vem limites legais para você se você tem aí ganha 3 mil, 4 mil reais e é comprovado pelo Banco do Brasil vai vir limites legais para você aí vai empréstimo, cartões financiamento de casa de carro e aí por aí vai agora essa conta pré-pago aquela que pode gastar até 5 mil reais essa não é legal tá bom? inclusive se você der um upgrade na conta você pode solicitar um cartão desse aqui pré-pago para dar para o seu filho para você mesmo usar na função pré-pago e controlar as despesas com esse cartão então essa é a conta fácil do BB tem limites aí de até 5 mil reais desde que você valide as informações e se você der upgrade aí sim a conta se torna top o que mais temos que falar dessa conta fácil? o aplicativo do BB vocês vão baixar o aplicativo do BB vocês vão clicar em abre abre nova conta vai aparecer para você a opção para você, para a sua empresa da sua empresa nós vamos fazer um novo vídeo falando sobre o abre conta em jurídica do Banco do Brasil você vai clicar para você abre a sua conta agora mesmo o Banco do Brasil sempre para iPhone, para Android e aí tem as informações quero abrir então você vai clicar abrir minha conta a primeira coisa que pede é o CPF então se você já foi cliente ou já é cliente do Banco do Brasil não vai conseguir essa conta aqui é apenas para pessoas que não tem cadastro então ele está falando opa, abertura de conta está disponível para maiores de 18 anos não correntistas do BB CPF regular na Receita Federal então o que ele está dizendo? que eu não posso abrir conta pelo BB por quê? porque eu já tenho conta no Banco do Brasil esse vídeo de hoje é a conta fácil do BB se você não tem nenhuma conta e for dar um upgrade na conta sim vale a pena essa conta corrente ainda mais se você for registrar não tiver como comprovar renda aí legal se você for autônomo é um pouco complicado dar um upgrade aí que eles vão pedir comprovante de renda tá? então se você for registrado CLT tem como comprovar renda comprovar residência se torna uma conta ilegal tá bom? vamos para os abraços então pessoal quero um abraço pessoal de Juazeiro um grande abraço para vocês meus amigos do Aldo Santos de Juazeiro do Padre Cícero um grande abraço meu amigo um salve aí para o Clébio Martins Pimenta de Buena em Rondônia um grande abraço para vocês um abraço também para o pessoal de Batatais em Rio de São Paulo e o pessoal aí de Varginha Minas Gerais um grande abraço para todos vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus e com Deus